Moçada, aqui tá comitiva estrela Tá cruzando a ponte do rio do São João Daqui a pouquinho vai cruzar aqui Alô, meu amigo, vim de São Lourenço Tá comitiva estrela aqui, vim de São Lourenço Tá comitiva estrela aqui, vim de São Lourenço Aí vem vindo Um negão lá do Matopá Vem chamando o boi Que a bucha acabou de cruzar Aí tá a menina na hora chegando a macaca nela Agarrou Ai 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 O Demirzão lá da joara Uh Uh Vai cruzando aí Aí Demirzão Hoje é domingo, acho que é dia 18 né O Tem vai cruzando aí pra baixo Ê Ê Ê Demirzão Ô Demir, é mano É mano, manda uma raiada aí pra Pecuária Brasil Pecuária Brasil Aí vai mandando o boi aí meu povão Eu vou cortar o duvido aqui um pouco Porque é muito boi Ê Aí meu povão Tá saindo a tranheira pro lado de lá ó Tá saindo a tranheira pro lado de lá ó Eu sempre digo que o boi nasceu pra tudo Nem tudo nasceu pro boi Eu vou, é que eu vou cortar aqui que eu quero mostrar a ponte pro povo ver ó Aí meu povão E o boi tá indo muito dentro da cultura É Essa aqui é a ponte do rio São João Nova Bandeirante Mato Grosso A comitiva Estrela hein Ela tá transportando o boi em todo o norte do Mato Grosso hein Tem boi pra trás hein É Alô meu amigo Beto Lar Lá da cidade americana Tá bom Beto Forte abraço Aí tá a comitiva Estrela ó Tá transportando o boi em todo o norte Em todo o norte do Mato Grosso O boi ainda continua viajando em todo o norte do Mato Grosso Ô meu amigo Totô lá da Santa Coutinho Tá bom Totô Ó o boi cruzando aqui na Aqui no rio São João Alô Junião Cistilho Ae Junião Cistilho O meu amigo Rui de Sussabada lá de Alta Floresta Tchau 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 Tchau